Música Glória a Deus, aleluia! Quantos estão felizes com Jesus essa noite? Como esse pavilhão ficou pequeno, né? De tanta glória e poder Meu Deus Queridos, eu peço a atenção de vocês apenas por 5 minutos Pois não sou pregador da noite Tive o privilégio de ser convidado Mas preferi alimentar deste banquete maravilhoso Que aqui nós encontramos por diversas partes Também fico pensando como que Deus pode usar Como que Deus pode encher tanto Umas mulheres desse tamanzinho Como a minha esposa que vem do Maranhão A do Pará E fazer essa explosão de glória Não é um sobrenatural Não é uma coisa linda de se ver Não é algo tremendo Para saborear Algo peculiar Ao nosso paladar Amados Amados Não tem como eu deixar Eu vou dizer para vocês O porquê Que eu resolvi deixar Esta palavra Que se encontra No livro Do nosso querido Moisés Que escreveu o seu Pentateuco Que está em Deterionomo Capítulo 7 Versículo 26 Eu vou ler rapidamente Não precisa nem acompanhar Mas apenas me dê 5 minutos Com bastante atenção E eu falarei também Não vim aqui para gravar videoclipe Vim aqui apenas para saborear E me encher desse poder Que obteve Nesse pavilhão Que tremendo Que lindo Que coisa maravilhosa Eu estou tremendo E não consigo nem falar E ó Que eu tenho 5 minutos Eita Deus E não Meterás abominações Para dentro da tua casa Para que não sereis Anátema Assim De toda a detestará De toda abominará Porque Anátema é Eita Ramandeca Labassubian Decover Rabaxeia Queridos Eu com 2 anos de idade Eu era uma criança sadia Mas por um descuido Um deslize Ou algo Que tinha que se fazer Minha mãe foi pegar uma roupa E satanás E satanás me derrubou para o chão Naquilo Eu caí Comecei a dar acesso Cresceu uma mancha Em minha cabeça Não tem como Eu falar em 5 minutos Nem em meia hora Pastor Mas eu quero pular Então Entra na minha mentalidade Na minha história E siga comigo Fala para o seu irmão Aí do lado Olha para ele Aperta o cinto Que a coisa Vai ferver Raque Me Medeima da cai Naquilo Eu comecei a dar acesso Minha mãe Correu comigo para o hospital Colocaram eu Numa bacia de gelo Começaram a me medicar Com guardenal Tegretol E outras demandas Más Naquilo Todo mundo Se envergonhavam De mim Pastora Meus irmãos Minha família Meus amigos Nunca aprendi Jogar bolinha de gude Andar de bicicleta Com 7 anos de idade Minha mãe me levou Eu para a Umbanda Aonde começaram A fazer trabalhos Com o copo Para que eu seja curado E fui Porque Satanás Hoje Habita no meio Dos crentes Sabe por que Satanás Tem tanto ódio De levita Porque ele era O príncipe O mais formoso O mais lindo Aquele que descia Do terceiro céu E descia Soltando louvores Eita Era um poder Tão tremendo Que saia Soltando E eles diziam Para Satanás Tu és lindo Tu és formoso Tu és belo Naquilo foi crescendo O ego De Satanás Mas sai fora De Satanás Vamos caminhar No meu testemunho Com 16 anos de idade Eu já era considerado O pai de santo Mais novo Da região Já tinha passado Por Urugã Ogã Urugã Rompe-mato Pai pequeno Pai de santo Aos 19 anos de idade Me levaram para a Bélgica Na Bruxelas Onde eu comecei A fazer o meu primeiro Sacrifício humano Onde eu tive que comer Olhos humanos Célebros humanos Beber sangue humano E não vou citar nomes aqui Mas quem quiser ver Está lá no meu mural Do Facebook Apóstolo Diego Martins E quando eu aceitei Ou melhor Jesus Me aceitou Através de um louvor Que foi Deus de aliança Pulando Estou pulando Uma outra hora Quem sabe Eu tenho essa oportunidade Linda Que vocês tiveram Aqui esta noite E contarei O meu testemunho Detalhadamente Mas quando Jesus Me aceitou Através de um louvor Minha irmã Que tremendo Eu não sei como Que Deus consegue Abondar tanto poder E autoridade Numas mulheres Pequenininhas Desse tamanho Como você Minha esposa Que veio do Maranhão Mas é tanto poder É tanta glória Que dá gosto de ver É impressionante E quando Jesus me aceitou Para piorar Minha ex-mulher Me traiu Com o meu melhor amigo Levou minhas filhas Embora Comecei a comer Comida de lixo Por mais de um ano Quando eu peguei Essa Bíblia sagrada Aqui Falei Pai Não quero isso Para mim não Porque De onde eu vim Eu comia Do bom e do melhor E hoje Eu passo Essa vergonha Aí foi onde Ele me ensinou Através da palavra Projetos Hoje Para quem Comeu lixo Com cabelo Com bigato Sei como Vocês chamam No nordeste Se eu não me engano É tapuru Jesus amado Para hoje Ser um empresário Que ganha Quarenta mil reais Mais ou menos Por mês Fiz oito anos De faculdade Teológica Tenho a oportunidade Imensa De estar tendo aula Com um dos maiores Profissionais Na área Da escatologia Que é o Pastor Raimundo Alves Esposo da minha pastora E quando eu Me converti Para piorar Além de comer Lixo Eu tive Esquizofrenia Me tacaram No Allan Kardec Por um ano E Ainda me Aposentaram Por invalidez E hoje Eu aproveito Essa invalidez Que para Medicina Não há cura Mas para Deus tem Para viajar Para mais De vinte e três Países Aí Pregando A palavra De Deus Mas por que Eu resolvi Falar isto Porque de um ano Para cá Eu falei Senhor Hoje eu paro Estagnino O meu ministério Para mim Cuidar da minha família Continuo ministrando Claro Tenho o meu rebanho Mas vou agora Cuidar do ministério Da minha mulher Que é lindo Canta demais É minha princesa Meu tudo Minha vida E estava lá De risco Na cara Como qualquer um Poderia falar Um traficante aí Mas De tênis Esses tênis aqui Que eu vendo Quem quiser Já fazendo propaganda Aqui Mas graças ao bom Deus Hoje eu tenho a oportunidade De receber Uma quantia exuberante Mandando minhas mercadorias Para fora do país Mas por que Que eu resolvi Falar Que Deus Fez isso Na minha vida Porque eu estava ali De tênis Calça Camisa normal Como qualquer um E me desse Um profeta Daqui do púlpito Ei meu irmão Se levanta aí Por favor Se levanta aí Por favor Você Claro Porque Eu não iria Ministrar essa noite Eu tive a oportunidade De ser convidado O pastor Me convidou pessoalmente E eu falei Não pastor Eu só quero me alimentar Aí me desse Um profeta Sem saber Quem eu sou Da onde sou De onde vim O que já fiz Chega em mim E me abraça E fala Olha pela sumildade Ramam Tela abaiada Subirândia Cover Abaxeia Fala por conta Da sumildade De não estar lá em cima De estar aqui Estou falando com minhas palavras Porque ainda estou trêmulo Mas tenho certeza Que não foi ele Que falou Foi o próprio Deus Como ele sabia Que eu era ministro Da palavra E estava me dando Um renovo Uma unção dobrada E que eu iria Continuar pregando A palavra de Deus Ramam Dalabashurikantelamanaz Meu irmão Você não é só um homem Você é sobrenatural Nessa terra Você não fala de ti Quando você abre a tua boca É o próprio Deus Falando Ramam Eu não tenho o que falar A única coisa que eu tenho É agradecer Por ter me alimentado Desse banquete Especial Direto Do terceiro trono Do pai Então Meus irmãos Se vocês sentiram Esse poder Essa glória Dê uma salva de palmas Fortíssima Não Se for pra mim É assim Se for pra Deus É mais forte Por favor Olha o que ele fez Nesse pavilhão Glória a Deus Irmãos É dentro dessa Mesma fé Fica aqui irmão Você vai ministrar Aqui junto com os pastores Por favor Os pastores Em nome de Jesus Os pastores Em nome de Jesus Irmãos Pastores Quem são pastores Aqui Faz assim com a mão Quem é pastor Vem aqui em nome de Jesus Rapidinho Vem aqui em nome de Jesus Os pastores Pastores Traz a menina Raíssa Aqui Irmãos Deixa eu dizer Pra vocês Uma coisa Quando vocês Tem codinome De pastores Quando chamar vocês Levante a mão E faça a obra de Deus Não seja um covarde Quando Deus mandar vocês Fazer a obra de Deus Faça Aqui tem uma menina Que precisa Que ore por ela E ela seja curada Ou você ora por ela Ou Deus vai tratar Por isso que eu estou Chamando os pastores aqui Os pastores Em nome de Jesus Traz a menina aqui O irmão vai ministrar Aqui os pastores Em nome de Jesus Levante suas mãos E vamos orar Porque Deus ainda cura Se Deus é Deus Se Ele faz Ele ainda cura Deus de honra Deus de poder Deus de vitória Deus de amor Aqui estão os seus ministros Da palavra Meu pai A tua palavra Diz que o Senhor É o Deus de ontem De hoje E será eternamente O mesmo Então em nome Do teu filho Amado Jesus Cristo Aquele que é chamado De El Shaddai Adonai Adonai Rabi Rabani Em nome deste seu filho Amado Jesus Que agora Nesse momento Rasgue os céus Meu pai E derrame a tua glória O teu poder E agora Nesse instante Esta criança Que está no colo De tua mãe Meu pai Seja curada Para a glória Do teu santo nome Amém E graças a Deus Amém 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 Amém